A arrecadação de impostos no acumulado do ano ultrapassa um trilhão e meio de reais. E em outubro foi a melhor arrecadação dos últimos cinco anos para o mês. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é arrecadação federal no mês de outubro. E para tratar de um tema tão complexo como esse, nós trouxemos uma arte para você, telespectador, preparado pela nossa equipe de produção. E a arte já está aqui. Em outubro, nós tivemos um crescimento da arrecadação federal de 4,9% em relação ao mesmo período do ano passado, atingindo então 178,7 bilhões de reais, apenas no mês de outubro. Já o acumulado do ano está em 1,6 trilhão praticamente, que é um número espetacular, e representa um crescimento de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. E aí a pergunta que não quero calar é a seguinte. A quais fatores se devem esses dois recordes, já que outubro é o melhor resultado de cinco anos e no ano é o melhor resultado desde 1995, ou seja, em mais de 25 anos? A explicação da receita não poderia ser melhor e mais objetiva. Deve-se a retomada econômica. E isso pode ser comprovado pela atuação de apenas dois setores que eu trouxe aqui para vocês. O setor de serviços, que espera um crescimento esse ano de algo em torno de 10%, para contrabalançar o resultado ruim que o setor teve no ano passado, com destaque para o setor de turismo, que se espera um crescimento de quase 19% até o final do ano, e também para o setor industrial, que é muito importante e que espera-se um crescimento da indústria para algo em torno de 12,9% esse ano em relação ao ano passado, com destaque para o setor de construção civil. Não vamos deixar de mencionar também o setor exportador, cujas exportações têm sido, em média, 30% a 36% superiores ao resultado do ano passado. E com tudo isso, o resultado não poderia ser outro e temos o aumento da arrecadação federal com esses dois recordes batidos. Essa é a informação que nós tínhamos para você hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia.